Ele não tava com aliança no dedo E seu comportamento era de solteiro Bebendo na balada com os amigos Como eu ia adivinhar Ele era comprometido A gente dançou, ele me beijou Fomos pro motel, no quarto rolou Tá sendo duro contar isso pra você Mas se fosse comigo eu também ia querer saber Nessa traição eu também fui traída Fui tão enganada quanto você Nunca tive a intenção de atrapalhar sua vida Fui amante sem saber Nessa traição eu também fui traída Fui tão enganada quanto você Nunca tive a intenção de atrapalhar sua vida Fui amante sem saber Nessa traição eu também fui traída Ele não tava com aliança no dedo E seu comportamento era de solteiro Bebendo na balada com os amigos Como eu ia adivinhar Ele era comprometido A gente dançou, ele me beijou Fomos pro motel, no quarto rolou Tá sendo duro contar isso pra você Mas se fosse comigo eu também ia querer saber Nessa traição eu também fui traída Fui tão enganada quanto você Nunca tive a intenção de atrapalhar sua vida Fui amante sem saber Nessa traição eu também fui traída Fui tão enganada quanto você Nunca tive a intenção de atrapalhar sua vida Fui amante sem saber Fui tão enganada quanto você Fui tão enganada quanto você